Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 Estrelas. E eu vim me dirigir a eles, generais 4 Estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas, que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo, Ipsilitris, com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 Estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais 4 Estrelas. E isso não depende de partidarismo e concordo quando digo, quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro. A nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei e a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 Estrelas, Vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo a partidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando? Salvem as nossas almas diante dos quartéis generais.